Reduz o desgaste, o tempo de máquina parada e estenda a vida útil dos componentes da sua motoniveladora com pino de articulação de lâmina lubrificável. Pino Pivot da lâmina central As motoniveladoras CAT são projetadas para durar e produzir. Você obtém durabilidade máxima quando as lubrifica diariamente. Tradicionalmente, o pino de articulação da lâmina não era um ponto lubrificado na máquina. O novo pino Pivot da lâmina central permite a lubrificação do pino de articulação da lâmina. Lubrificação previne a migração de sujeira e detritos, melhorando a vida útil do pino e das buchas. Em última instância, isso se traduz em redução de tempo de máquina parada juntamente com a reposição de componentes desgastados. Melhore o desempenho e estenda a vida útil dos seus componentes do pino de articulação com o pino Pivot da lâmina central. Entre em contato com seu representante CAT para saber mais sobre o pino Pivot da lâmina central. Fale com seu representante CAT para obter mais informações. www.scat.com.br www.scat.com.br